A Regina mandou uma pergunta aqui, como saber a necessidade do solo? Regina, a primeira coisa que a gente orienta é realmente fazer uma análise do solo, mandar esse material aí, 500 gramas desse solo para o laboratório, mais próximo que você tiver, pedir análise completa, o ideal que você tenha análise completa é que ele vai medir o quê? Eles vão passar a quantidade de macro, de micronutrientes, e também as características físicas do solo, porque vai dizer quanto ele tem de areia, de silt e de argila. Por exemplo, os solos mais argilosos vão demandar uma quantidade diferente de adubo do que um solo mais arenoso. Então a orientação realmente é fazer isso, até mesmo aqui em Brasília, para alguns produtores que eu visito, que eles fazem a comercialização de terra pronta para cultivo. Eu oriento eles de quem faça uma análise daquele material que eles vão usar com maior proporção, geralmente 40%, 50%, para a gente saber quanto que a gente vai agregar de outros materiais, para ao final a gente fazer uma nova análise daquela mistura, e assim poder também colocar no rótulo quanto tem de cada nutriente para a pessoa que comprar esse tipo de solo para usar na sua produção tem garantia e tenha também certeza do que está vindo, e principalmente, além de ter o nutriente, o alimento necessário, que também seja isento de algumas doenças. Você não vai comprar um substrato, já vem condenatório, já vem com doença de solo. É isso. Se você gostou desse conteúdo que você ouviu aqui agora, eu te convido a conhecer o nosso novo ebook de flores orgânicas. Nele nós vamos ensinar vocês as principais cultivos de flores no sistema orgânico de produção, como gerânio, petúnias, orquídeas, as rosas. Nesse ebook a gente mostra para vocês os principais pontos que vocês têm que ter no manejo da produção, como irrigação, nutrição. Lá também tem algumas dicas super interessantes, importantes para você e também algumas receitas que a gente coloca dentro do ebook para que você possa aplicar de forma prática e rápida aí na sua produção. Vamos deixar esse Brasil mais florido e conhecer mais sobre flores orgânicas? E aí Legenda Adriana Zanotto